Vamos falar de mais casos de violência, aumenta a violência contra a mulher dentro de casa. Casos de feminicídio, esse fim de semana, são vários. Vamos acompanhar? Desenrola na tela, Neto. Em menos de 48 horas, três mulheres foram vítimas de homens com quem se relacionaram. Em Arapuanga, Planaltina, Joana Santana, de 41 anos, foi morta e estrangulada pelo marido. Na mesma casa que os quatro filhos estavam. O autor do crime, Silvestre Pereira, logo após tirar a vida da companheira, tentou se matar, mas não conseguiu. Ele está internado e vai responder pelo crime de feminicídio. A vizinhança está assustada porque parece que eles eram um casal tranquilo. Eles nunca brigaram, que ela era uma mulher que gostava de ajudar o marido na situação que ele estava vivendo, né? Porque dizem que foi por conta de dívida e ela estava disposta a ajudar. Foi uma situação de desespero. Não justifica, né, mas... A 31ª Delegacia investiga o caso. Inicialmente, o autor do crime estaria devendo um dinheiro para um agiota. Estava pressionando a esposa. Segundo as informações preliminares, advindas da própria família pelo irmão do Silvestre, é que houve uma discussão familiar entre o Silvestre e a senhora Joana, que veio a falecer morta, né, nessa situação, em decorrência de dívida familiar e que ele teria contraído várias dívidas com agiotas locais e por estar sendo ameaçado, tanto ele de morte quanto a família, houve várias discussões familiares e ontem, em decorrência de uma dessas discussões familiares, ele veio a matar a sua companheira. Todos os dias, uma mulher é agredida por maridos ciumentos, por companheiros assediadores que violam o direito de várias mulheres, que muitas vezes sofrem caladas, com medo de denunciar as violências sofridas geralmente dentro da própria casa. Hoje em dia eu posso dizer que eu me sinto livre, mas a pessoa se torna assim, se sente presa, totalmente dependente do parceiro. Você, por exemplo, já foi agredida, já chegou a denunciar, sabe a importância disso? Agredida eu nunca fui não, mas já denunciei. Em Sobradinho, uma outra mulher foi agredida e esfaqueada pelo ex-companheiro. Por isso, você mulher, não tenha medo e denuncie pelo 180 ou 197 da Polícia Civil. Tem que denunciar porque, por mais que as pessoas pensem que não vai valer a pena, mas compensa de algum jeito, que aí se caso acontecer, já fica registrado e que possa incentivar outras mulheres também a fazerem a mesma coisa.